E aí galera, beleza? Mais um gameplay aí pra vocês de GTA 2. Resolvi fazer alguns friends aqui para ganhar algumas vidas. Começando por este friends aqui, logo no início aí do segundo distrito. O objetivo é eliminar 10 pessoas em um minuto com o Coquetel Molotov. Então, já sempre apertando o X pra poder jogar o Coquetel Molotov a uma longa distância, porque se você jogar muito perto, pode explosar com as a dano em você mesmo. Este friends aí é intermediário. Como pode ver aí, eu já fui eliminado 5 pessoas. Acabei explodindo ali no carro da polícia. Galera, se inscreva no canal aí e deixe o like. Aproveite pra comentar também, acho que tá achando esses dentes aí do GTA 2. Grande clássico aí da Era do Coquetel. E aí, tá, muitos ambulantes e a vários carros, foi pro Brejo. 20... 20 segundos e falta um. Só que a polícia lá, ele tá ruim de pegar, ela tá tentando jogar. E ele tá sempre se esquivando. Agora eu não consegui passar. Só que a polícia na cola, acho que vai acabar sendo preso. A pele foi capturada. Vamos ver aqui agora onde eles vão me soltar. Vocês sempre pagam um pouco de suborno aí pra polícia. Aí eles tomam um pouco de dinheiro, as armas, eles jogam no meio da rua. Vou pegar aqui, ó. Copcar. Tenta ver se eu faço mais alguns frentes aqui, galera. Começando por esse aqui, ó. Esse frentes é um pouco difícil. Se o cara não tiver a manha da direção, dificilmente vai conseguir passar dele. Porque esse furore GT, ele é bem guloso. E aí pra o cara controlar, às vezes, é um pouco difícil. Ainda mais dessa forma. Você tem que eliminar 30 pessoas e em minuto e meio vão atropelados. Vamos ver aí, não sei se consegue. Você tem que andar na passada e ir atropelando o povo. Eu consegui atropelar 7 pessoas. E a polícia na cola, porque acaba atrapalhando ainda mais. Tomar cuidado com o carro também, porque ele só fica batendo a mão toda pela passada. Ele começa a pegar fogo e ele pode vir a explodir. Direção é o que atrapalha. Tenta pegar os carinhas, mas não consegue. Aqui até sair bem. Eliminei bastante pessoas em uma linha reta. Aqui dá pra aproveitar a barricada dos policiais. Pra passar de nível mais rápido. Passar de nível não. Pra completar o frenzy mais rápido. E aí. A carinha foi atropelada também. Falta 5. Falta 5. 4 pessoas. E 20 seguidos. Apenas 2 agora. 1. E... O que é? Olha. Esse aqui é bem complicado, viu? O cara tem que ser mestre na... Mestre na direção. E logo aqui embaixo tem outro frenzy, que é o... O tanque de guerra. Ele tá em cima de um prédio aí. Primeira vez que eu achei esse tanque. Fiquei... Era... Cada descoberta nova do GTA 2. Era uma emoção diferente. Use o tanque. E atire em 20 veículos. Em 120 segundos. No caso ele tá deixando fora. Mas só é válido se você atirar. Se ele apenas passar por cima dos tanques, não contabiliza. Se tem que atirar com o... Com o míssil. Olha. 16. E aí aquele ali que eu apenas passei e não contou. Que é um pouco chato também, porque... O míssil ele tem um... Um tempinho que demora. Em torno de 3 segundos. Aí às vezes você atira. Não... Não... Acertou. Mas como... A limousine é blindada. Não contou. Aquele azulzinho. 15. Contou. Que eu consegui atirar no último minuto. Só válido dessa forma. Se eu parar e atirar. Aí. A limousine não foi. Se eu... Se eu consegui fazer um efeito com todos os tanques. Também contabiliza. Ali eu atirei em um. E com explosão. Esse aqui foi o outro. Então ele colocou no 2. Não falando do cachorro. Aqui nem que virou churrasco. Vamos ver aqui. Quando ele pegou. Esse que contou 2. 6 calos. Não pode ser ganho. 5. Não pode ser ganho. Não pode ser ganho. Não pode ser ganho. Aqui já dá pra passar. Porque tem dois churrasco. Ali eu não... Agora eu não sei. Fendi. Concluído. Se eu não me engano. Tem outro Frenzy. Nessa região aqui. Dos Rednecks. É um Frenzy. Que... Se eu não estou enganado. Que você tem que pegar o... Asapogates. E eliminar alguns carinhas. Acho que não é aqui não. Dá uma olhada por aí. Pra ver. Se... Se eu consigo achar. Já estou com... O que? Oito vidas. É possível chegar em... Acho que... Vinte vidas. Uma coisa assim. Porque cada Frenzy que o cara passa. Você ganha uma vida extra. Primeira cidade. Não faz tanta diferença. Agora a partir da segunda. E a terceira então. Nem se fala. Nível de dificuldade das missões. É extremo. Estou dando um rolê aqui. Mas... Não. Não achei não. Redemption. Acho que é lá pra cima. Esse outro Frenzy. Vamos ver aqui. Tem esse outro Frenzy. Use o tanque e atire em vinte pessoas em cento e vinte segundos. Mesma coisa do outro. Você tem que atirar com o míssil. Pra poder contabilizar. Se apenas atropelar os carinhas não conta. Pouco difícil também. Por conta do... Da demora que tem de três segundos. De um míssil pro outro. Aí você tem que ter... Ter maior cuidado pra desperdiçar os tiros. Sempre que aparecer um carinha bem em frente. Você tem essa medida aí do... Do míssil pra... O pedestre. Atire apenas no momento exato. Aí. A carinha bem na frente. Tem o tempinho. Aí. Perdeu. Tá mirando no carinha de branco. Agora acertei. É engraçado quando... Os pedestres voam na tela. Quinze em... Um minuto e meio. Aí não adianta o cara ficar perdendo muito tempo também. Lá pra cima. Na... Na pista mesmo. Onde os carros transita. Fique sempre nessa calçada aqui. E... Evitando ao máximo desperdiçar tiros. Agora consegui acertar. Aí de novo. Acertei mais uma carinha. Sempre nesse segmento. Ali. Acabei errando. Não se importe muito com a polícia. Porque... Evitando de bater o tanque e travar em algum lugar. De modo que o policial consiga lhe tirar de dentro. Fora isso. Sete. Acho que contabilizou o... Ah não. Foi o carinha que eu atirei. Que detalhe. Que só conta quando ele cai no chão também. Às vezes você pode perder o frame. Faltando... Três segundos e um. Se você atirou. O carinha demorou pra cair. Não conta. Cinco em... Trinta e... Trinta segundos praticamente. Tinha muitos carinhas aqui. Perdi. Mas acredito que dá pra passar ainda. As caras jogando com o que tem o molotov. Respeito da redneck. Tá no mínimo. Quatro carinhas em vinte segundos. Vai dar pra passar aqui. Usando a estratégia do... Da barricada da polícia contra eles mesmo. Aí. Três. Um. Importante também o cara não se afobar. Por conta do... Do tempo curto. E falta... Oito segundos. Acertou a linha. Três. Duas. Faltando... Três segundos. Consegui passar no sufoco. Essas frentes é bem difícil. Mas... Não é impossível não. Como... Algumas pessoas podem pensar. Olha o letreiro ali em neon. Acredito que na versão do Dream Quest. Dê pra ler melhor. Aproveitar e... Fazer uma baguncinha aqui com o tank de guerra. No mobile RV park. Olha o Elvis Presley ali embaixo. Esse dá pra ver bem nítido. Olha ele ali novamente. Então é isso galera. Se gostou dessas dicas aí. De como passar desses frentes. Comente. Se inscreva no canal. E deixa o like. Beleza galera. Continua aqui dando uma volta no tank. E até o próximo vídeo. Aproveita aí. E pega esse... B-tip aqui. Pra poder ir mais rápido lá no local. Beleza galera. Então é isso aí. Valeu. Falou. E aí. Pěsia. Paz. 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 A CIDADE NO BRASIL